Você já parou pra pensar? Pra que serve aquela letra e aquele número que tem na barra do CD ali como identificação? Vou contar pra vocês hoje, mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos, lembrando que tem uma playlist de Power Metal simplesmente fantástica, nacional, mais 50 bandas, quase 5 horas de música, você não pode perder toda essa situação aí que eu coloquei pra vocês, tá na descrição do vídeo aqui, certo? Eu peguei alguns CDs aqui pra exemplificar pra vocês o que seria essa numeração, né? Eu vou colocar aqui pra vocês, por exemplo, o Temple of Shadows do Angra, que tem essa numeração aqui na lateral, correto? A numeração aqui, não sei se dá pra ver certinho com a iluminação, aqui ó, dá pra ver com a iluminação, a iluminação tá forte, mas é o AA-10.000, correto? Tem aqui escrito AA-10.000, o que seria isso? Bom, tudo começou lá em 2001, um projeto de lei pra regularizar quantos álbuns realmente seriam vendidos, correto? Porque muitos artistas não sabiam, não tinham controle de quantas prensagens tinha aquele determinado produto. Se você pegar, por exemplo, produtos antes de 2001, claro que é isso, a lei é de 2001, mas começou a entrar em vigor apenas em 2003. Se você pegar, por exemplo, o Angels Cry aqui, ó, ele não tem essa identificação, correto? Ela não tem essa identificação. Olha lá, ó. Ele não tem em nenhum lugar escrito AA, AB, AC e uma numeração na frente, certo? Isso entrou em vigor apenas em 2003, certo? Então o que acontece? Pra regulamentar, pra saber quantas cópias e também o artista saber, pô, vendeu tanto, então eu tenho direito de tanto, né? Porque muitas vezes as gravadoras ficavam meio que, não, vendeu só isso, nós fizemos só isso, e é só isso que você tem direito. Mas na realidade, às vezes vendeu muito mais do que eles tinham pensado, do que eles tinham imaginado, correto? Então, é um projeto de lei que eles fizeram em 2001, entrou em vigor em 2003, justamente pra regularizar essa situação. Então o que que acontece? Aqui eu tenho, por exemplo, o Temple of Shadows AA-10.000. O que significa esse AA-10.000? Eu vou explicar pra vocês. O AA quer dizer que é o primeiro lote, correto? Isso nada mais é que identificação de lote. Então o AA significa que é o primeiro lote. 10.000 quer dizer a quantidade de vendas colocou no mercado, a quantidade que a gravadora produziu ali naquele momento do primeiro lote pra colocar no mercado. Então, vamos supor aqui, ó, colocou AA-10.000 no mercado, certo? O que que acontece? Pode ser que eles façam um segundo lote, um terceiro lote, um quarto lote, assim sucessivamente. É o caso, por exemplo, que eu tenho aqui do Aurora. Se eu pegar o meu Aurora, a câmera não vai focar muito por causa da iluminação. Então, eu tenho dois álbuns aqui, totalmente diferente, o questão do lote. Deixa eu ver se eu consigo, não dá. O que que acontece? Esse aqui, ó, AA-15.000. É o primeiro lote. Então foi lançado 15.000 no primeiro lote. Esse aqui já é o segundo lote. Então, AB-5.000. Mas por que menor? Vamos lá que eu vou explicar. O que que acontece? Imagina você que tem uma gravadora, que você tem uma banda lá do sucesso, isso aqui. Você vai lá e lança 10.000 álbuns. Esses 10.000 álbuns, eles vendem, certo? Vamos supor aqui, ó, 15.000 álbuns, que no caso foi o Aurora. Eles lançaram 15.000 cópias. Então, colocou no mercado. Vendeu essas 15.000. Eles não vão arriscar colocar mais 15.000, correto? Eles vão soltando aos poucos. Eles vão soltando no segundo lote, no caso AB, eles vão soltar. Lança mais 5.000. Vamos ver o que dá. Aí, hum, vendeu bastante. Vamos no AC agora. Lança mais 5.000. E assim sucessivamente, certo? Eles vão lançando aos poucos. Muitos colecionadores, eles gostam realmente de pegar sempre o primeiro lote, que é o AA, certo? Tem colecionador que é fresco, que quer pegar sempre o primeiro lote. No caso, o AA. Tem colecionador que olha assim, olha o CD. Hum, isso aqui é o segundo lote. Já é AB, já é AC, que é o terceiro lote. Não quero, certo? Essa numeração, então, ela serve muito pra questão de controle das gravadoras, controle do artista, principalmente. Pra saber quanto vendeu, quanto que ele vai ter de retorno com relação a isso. Beleza? Espero que você tenha explicado praticamente um pouco aí com relação pra que serve essa numeração que tem aí nas laterais do CD. Vou ficando por aqui, pessoal. Lembrando que todos os dias, às 19 horas, tem vídeo novo no canal por causa do Mês do Rock. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.